oi eu sou o bruce e aí pessoal beleza é vamos aqui no ruínas no deserto é pegar o troféu caçador de borboletas é que a gente destruído as duas garrafas de borboleta na fase vou deixar localização e também mais um ponto de habilidade que é a gente destruir todas as algas na missão que tem ela aí então deixa o like se é canal bora lá pegar a nova raia de estimação para carregar a mais recente tecnologia lança mísseis submarinos de impacto superfortes fique de olho com quem está montado nos tubarões eles têm a mais nova munição subaquática e aí 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 e aí